Hoje a gente vai testar Cyberpunk no Playstation 5, eu tô empolgadão! Pra quem não viu, agora há pouco rolou uma livezinha mostrando todas as novidades do Cyberpunk 2077, as atualizações, os bugs, é a atualização 1.5 com conteúdo novo, tipo alugar apartamentos pela cidade, coisas do tipo. Vamos que vamos, bole que bole. Agora, 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 do jeito que o jogo está, eu acredito que é como o jogo deveria ter sido lançado, tá? Caralho, aqui apareceu todas as novidades. Ó, carro novo, novas jaquetas do V, aparência alternativa do Johnny Silverhand, pô, que foda. Modo fotografia com o Johnny, guilhotina do Budget Arms, os amigos te chamaram pra dar um tiro sexta-noite, mas a carteira tá vazia, bom, agora você não precisa mais recusar a oportunidade de estar com eles. Submetralhadora guilhotina de Budget Arms foi criada pensando exatamente nisso, tem coronha, cano, carregador e gatilho nervoso pra momentos inesquecíveis pra largar o aço nos seus trumos. Umbra do Daha Politecnique, que é arma, freios de boca, legal, miras de armas, legal. Autorar a aparência do V e novos apartamentos. Chat, outra coisa importante, eu amo vocês, tenha uma boa tarde. É difícil, muito difícil é demais, né? Não quero sofrer também. Tá, a gente pode criar nômade marginal ou corporativo. Mano, eu quero fazer um hackerzão do mal. Corporativo é o carro que voa, marginal, nômade... Pô, acho que nômade é mais legal, né? Acho que nômade é mais legal. Nômade, se não me engano, a gente começa lá na parte do deserto, é mais legal. Mas eu vou de nômade, mano. Mais minha cara. Olha, mas ficou brabíssimo, não preciso nem mexer, caralho. Beleza, mano, eu quero fazer ele mais voltado pra inteligência dessa vez. Deixa eu ver a inteligência, habilidade técnica, legal. Deixa eu ver se eu tenho mais ponto. Moral, não lembro, 2% acerto crítico, resistências, dano de furtividade. Pô, legal, hein, mano, ter furtividade também. Crítico, lâminas, aumenta as chances de mitigação. Então começa agora nosso cyberpunk no PlayStation 5. Ai, clerical. Os bugs do jogo foram arrumados. Cara, pelo que eu entendi, o jogo está do jeito que ele deveria ser lançado, tá ligado? Deixa eu ver algum detalhe que o ray tracing, tipo, ó, esse reflexo aqui do carro, certo? Vamos fazer esse movimento aqui sem ray tracing, tá? Pô, eu não tenho o dia todo. Eu também não, amigão. Segura-se, empolga aí, velho. Caralho. Caralho, que decisão difícil, hein, mano? Olha o motor. O motor foi onde eu mais senti, hein? Ai, jade, que difícil. Caralho. Fazer gambiarra. Tinha que ter, mano, uma DLC mecânica no cyberpunk, né? Só pra gente ficar mexendo no carro. Quem foi que te perguntou. Vamos fazer, a gente vai dar uma voltinha de carro e ver a diferença. Deixa eu ver no que vai dar. Os 30 FPS tão machucando, mano. Tá lá, hein, aquela navegadinha agora no mapa. Será que eu vou bater o carro agora? Ai, não, não bate não. Dá até chegar do Night City, né? Agora que eu tô pensando que eu devia ter pegado, é, é, é... Corp só pra começar lá na... Cara, não tem como, tá? Não tem como, não tem como. Desempenho incrível. Muito melhor, muito melhor. Fazer o quê? Mano, não tem como, não tem como. É simplesmente inviável. Pelo menos no meu monitor. Eu vou depois testar numa TVzinha... Ou vou procurar alguma TV aqui da minha casa que seja... Trintão no videogame, mano. Porque é o jeito, mano. Porque não tem como. HDR tá desativado? Tá. Vamos mandar um HDRzão ligar aqui, porque o HDR vai deixar bonito também. Ah, não dá. Beleza. Tinha que ter configurado no meu console que tá desligado, por causa que é ruim de gravar HDR. Bom, tá lá. Vambora. É, vai ter que ser no desempenho mesmo, mano. Deixando o carro, parece que ainda tá cagado. Não, tá gostosinho. É que eu tô meio desacostumado mesmo. Deixa eu dar uma pilotadinha aqui de boa, vai. Não, mano, tá bem gostosinho, inclusive. Deixa eu ver. O X tá o freio de mão. Pera aí, vamos lá. Não, mano, tá rodando bem. A pilotagem tá boa. Eu não tinha muitos problemas com pilotagem de carro no Cyberpunk, não, mano. Tá gostosinho. Vamos dar um rolezinho pelo meio do mato aqui. Porque eles falam que a mudança foi na suspensão, né? Ó, tá legal, mano. Tá funcionando direitinho, mano. Não acho que tá com muito problema, não. Vamos ver, ó. Opa. Não, mano, tá maneiro, tá maneiro. Tá rodando ok, hein? Tá rodando ok, tá rodando ok. Tem que importar o save da versão anterior? O save tem. O save você consegue importar do Play 4. Não consegue as conquistas, tá? Conquistas é o sistema da Playstation mudou, então não dá. Tá legal, mano. Veio a colisão no off-road que era toda cagada. Vamos lá, vai. Vamos jogar pra aquela montanha ali. Deixa eu ver se é de boa. Vamos embora. Os caras não jogam videogames. Estão testando, viramos game tester. Ah, beleza. É porque tá na missão, né? Não tem como simplesmente cagar para a missão. Bom, olha, mano. As primeiras impressões, por enquanto, estão sendo bem positivas. Ó, caralho, aí. Vocês viram a batida, mano? Não me bugou inteiro, não me jogou pros lados. Fez um efeito visual maneiro. Tá legal, mano. Caralho, tá legal. Tá... Pô, tudo bem que é um console de nova geração, né? Obrigatório de funcionar bem, mas... Eita! Mano, o modo raytracing, a gente, de tempos em tempos, quando tem uma cena legal aqui, eu tô botando no raytracing. Principalmente em Night City, vai ser legal pra testar isso. É... Mas é interessante que a gente, de alguma maneira, perceba as diferenças em momentos específicos. Porque a queda de FPS é bem brusca, mano. É um negócio bem louco, assim. Principalmente se você abriu a 60, mano. Na hora que você coloca a 30, o olho chega a doer. Caralho, realmente era um batidão. Um bugzinho visual no carro da frente. Eu amo muito o universo cyberpunk. Muito legal. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver... Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. Vamos aproveitar aqui. Dentro do carro vai ser interessante ver essa parte com o ray tracing ligado, tá? O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. E ro... E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card, com suborno? Não tem ray tracing com 60. Ray tracing com 30. 60 sem ray tracing. Resolução mantida no Play 5 e no Series X. Vou deixar o motor ligado, para caso de alguma merda. Faz isso. Pô, queria ter um comando mais rápido para... Para ligar e desligar o ray tracing. Mano, a desempenho... Puta. É o melhor jeito mesmo. Não tem como, tá? Só no PC. Só no PC. Por enquanto, só no PC. Não sei se tem algumas atualizações de desempenho no futuro, mas a princípio... Sabe uma coisa que eu gosto em jogos? Que é um RPG que nem o Cyberpunk, para mim, é um negócio muito legal, mas vira um problema. Ficar trocando arma igual por arma igual, só que ela muda a cor e o dano, eu acho chato. Eu gostaria mais de ter carinho pelas armas, assim, pegar uma arma e poder fazer upgrades nas armas. O Cyberpunk ainda dá um pouquinho disso, né? Você consegue subir o nível de algumas armas, se não me engano. Mas eu queria, tipo, que fosse mais raro, sabe? Tipo assim, pô, esse revólver é único. Tem umas armas raras no Cyberpunk, mas dá para entender o que eu estou falando, né? Eu espero. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, dirijo para qualquer clã. Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem, mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Não responde o que estava bebendo lá. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. É, sim. Correção de bugs é algo que está bem frequente nessa atualização aí, na atualização que eles estão chamando de 1.5. Eu acho que finalmente, mano, eu espero, na verdade, que finalmente... Toma cuidado com esse brinquedinho. Essa aqui seja a versão. E boas-vindas a Night City. Caralho, mano. Tem alguns lugares que o Ray Tracing faz muita diferença, tipo esse brother aqui, né? Acho que é o lugar mais escuro, né? Com fonte de luzes mais... É, faz bastante diferença, bizarro, né? Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos. É tudo eufemismo pra imbecilidade. O que aconteceu lá dentro? Não, não, Jack. Tá certo. Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. O maluco da alfândega estava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? O cheiro da treta. Direito, Jack. Só dirijo. Que localização foda desse jogo, sério. Sacaram a arma. Headshot. Caralho, atiro bem no console, hein? Meu amiguinho. Pô, mas caralho. Mas o assistente de mira aqui tá uma bosta, hein, mano? Eu tirei o granulado, tá? Granulado, pelo amor de Deus. Porque o granulado é muito horrível, né, mano? Não tem como jogar aquela porra. Granulado. Foco de desfoque de movimento. Pelo amor de Deus. Fui de louco. Cara, tá, 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 tá nice. Tá nice. Eu acho que é isso que devia ter rolado. Essa devia ser a versão 1.0. Eu adoro essa cena. Isso aí a gente já viu 85 mil vezes. Mas eu acho muito bom. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não pedisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vende, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. Essa cena é muito boa, mano. Não tem como. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. Quando eu penso, tipo assim. Ah, mano. A gente teve os problemas de desempenho. E é por isso que as pessoas não jogaram. Então, o ponto levantado na época eram os problemas de desempenho. Tá ligado? Tipo assim. Ah, não joga porque o jogo tá quebrado. Quando eu vou apontar defeitos do Cyberpunk, eu que não tive problema de desempenho. O meu problema é que eu acho que eles têm uma temática muito incrível. Porque Cyberpunk é muito foda. Olha esse cenário, mano. Esse cenário é muito vivo, mano. Isso aqui, velho. Você tem uma história contada por cenário, mano. Isso é Cyberpunk, tá ligado? Tipo, essa cena que a gente viu. O nosso relacionamento crescendo com as gangues na cidade. Isso deveria ter acontecido, mano. Tá ligado? Eu acho que no Cyberpunk, pra mim, o maior problema é a falta de conteúdo. Saca? Cyberpunk é muito foda. Essa missão aqui, mano. Me parece, tipo assim, que essa foi a primeira missão escriptada e tal. E eles abrem porta pra um milhão de coisas. Quando o tempo começou a apertar, eu acho que eles começaram a jogar um monte de plano fora, mano. A gente só vive a aventura da Arasaka nesse jogo, tá ligado? Essa missão aqui, mano. Ou, a cena final dessa missão é muito foda, mano. Então é isso, mano. Tipo assim, a gente vai fazer essa missão agora, certo? E vocês vão ver, mano, o tanto de abertura que o jogo data, ligado? Tipo, agora, assim. Pô, eu acho muito... Cara, esse jogo, sério. Ele tinha potencial de conteúdo. É um jogo que tinha que ter 300 horas, e não 30, tá ligado? Vou dar um face. O que ele faz? Ele define a óptica de um alvo casando cegueira temporária. Vai ser aqui, ó. Puta, deu a bate-errada nele. Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio, e nem pra levar uma bala nas costas. Não é esto, p******! Pode crer, nem f***! Eu não lembro como cura, mano. Mano, eu tô com muito pé na cura, eu não lembro como cura. Ai, eu não lembro como cura. Ai! Inventário. Acho que as curas ficam aqui. Olha, mano, eu tô sem equipamento, que vacilo. Mano, aí, onde fica a cura nesse jogo, velho? Ah, arma igual, mas... Ah, eu só dou mais o FPS. Ah, que preguicinha, né? Bom, então, eu queria muito... Onde é que cura, vocês lembram? Embaixo, atestou se tá sem cura, acesso rápido. Se tem de mídia, tá uma beleza. Tá, não tá, não tá funcionando, né? Então eu tenho que ver, até se tá ligado essa bosta. Tá, mano. Inclusive, um bom momento pra gente desligar o ray tracing, né? Colocar no modo desempenho, eu tô bem miado. Nossa, outro jogo. Mano, você tá completamente maluco. Mano, completamente maluco. Fala, mano. Fala se esse jogo parece aquele jogo... Vamos rir, caralho. Mas fala se esse jogo parece aquele jogo que foi tremendamente criticado, atacado. Você entendeu, mano? Era isso que era pra gente ter recebido na nossa casa, tá ligado? Há um ano atrás, assim. Ah, instalação cibernética, nananã. Mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também, filho. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo, tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. E chequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Preciso de um kit novo, mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Ví que a porra ficou séria. Esse trampo do Dex de Chon vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa. Então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Pinte o meu ainda no teu companheiro. Para de chorar, Vic. Eu te trago os edinhos depois. Com juros. Cê sabe que eu pago. Hum. Última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Senta aí, relaxa. Óptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Bluga. Bluga. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Ahn... Beleza. Aquela parte de... Montagem. Pô, isso aqui é muito legal, né mano? Isso aqui é muito legal, sério. Esse bagulho é muito legal. Agora a gente tem informação na mão. Pô, é muito foda. Tá maluco. É muito bom, mano. O jogo é muito bom. No moral. Um scanner razoável. Mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Hum... Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Um minutinho no escuro. É muito foda. Você tá maluco. A lore do game é muito da hora. Vamos testar. Ver essa magia em ação. Vou te conectar. Pode sentir um desconforto, sim. Pessoal embaçada, abaixa o contraste, falhas... E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Melhor que não. Que fantástico, Vic! Lindo! Escaneamento. Pode fornecer muitas informações. Nananã. Como teria a rede habilidoso. Tudo bem. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Caralho, acesse concebido ao banco de dados da polícia. O scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em alguma rua sério, tu vai saber dos podres que ele já fez. Tá disponível um banco de dados de indivíduos com recompensa pela captura. Nananã. Beleza. Deve funcionar. Que uma maravilha. Uma maravilha. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira nuvem. O jogo tá bonito, mano. O jogo tá bonito demais. Bom, gente. Nova atualização. Na verdade, essa atualização sai junto com essas versões da nova geração dos consoles. Eu achei que, pelo menos no meu monitor, no meu setup, jogar com ray tracing a 30 fps não ficou legal, tá? Mas a versão de desempenho aparentemente tá boa. Bugs. Mano, eu até o momento nada, né, chat? A gente não... Porra, não vi um bug. Vamos ver como é que as pessoas estão reagindo agora na cidade aqui. Vou pegar uma arminha. Vamos dar uns tirinhos pra cima. Correram. Virei a cara. Virei a cara. Tão continuando correndo, ó. Não rola mais aquele bug com a galera. Isso aí já arrumaram faz um tempo, inclusive, ó. As pessoas fogem. Bastante, né? Elas fogem bastante, inclusive. Mas é só quem viu o tiro. Quem não viu, não corre. Mais um pessoal chegando aí. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Tá todo mundo mais tranquilo. Você vê que já não tá mais aqueles bugs. Poucos carros ainda. Não sei até onde isso aqui deveria tá assim ou não deveria tá assim. Tá esquisito. Mano, bastante mudança, bastante coisa. De qualquer maneira, eu sinto que esse é o jogo que a gente deveria ter recebido um ano atrás, tá ligado? Esse é o papo. Tchau. 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 Tchau.